O camarim do SBT usado pelo diretor que foi flagrado fazendo, né, tendo intimidades ali com um funcionário por uma camareira era o de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos. A informação foi dada no programa Mulheres da TV Gazeta, agora ao vivo, tá, e esse camarim, portanto, seria o de Patrícia Abravanel, essa que você tá vendo aí que apresenta o programa Silvio Santos nessas férias aí, nessa aposentadoria do pai. Gente, aí fica mais grave ainda, né, a falta de noção desse imbecil desse diretor, porque esse cara é um grande imbecil, né, vamos combinar, não existe outra explicação pra um cara desse. Primeiro, eu já falei pra vocês, gente, não tem problema você ter relações com outras pessoas, não tem problema, né, seja feliz, mas dentro do ambiente de trabalho, num local que é pra você passar horas ali pra ganhar o seu dinheiro no final do mês, tu pega o ambiente de trabalho e transforma nisso? Isso é de gente asquerosa, gente nojenta, gente baixa, entendeu? E é muito mais nojento até agora, nós estamos falando de 24 horas que a informação foi divulgada, o SBT até agora não ter soltado nenhuma nota falando que esse cara foi mandado embora, que esse diretor tá na rua, cadê a demissão dele? Por que que ele ainda não foi demitido? Vocês vão deixar esse cara trabalhando dentro dessa empresa, depois de uma atitude nojenta como essa que ele teve? Porque isso é nojento, você pegar um ambiente de trabalho e transformar num ambiente íntimo é nojento, e acima de qualquer coisa, ele pegou um ambiente que é da filha do dono, né, segundo informações aqui do pessoal do programa Mulheres da TV Gazeta, então é mais nojento ainda, é asqueroso, tem que ser demitido. Agora, a rapidez pra mandar embora o tal do colaborador foi assim, ó, foi assim, ó, foi assim, ó, num estalo, mas até agora nada da demissão do cidadão, nada da demissão desse diretor aí, tá, esse vagabundo desse diretor, são vagabundo da pior espécie, entendeu? São vagabundo, nojento, um porco nojento, isso pra mim é um porco nojento, entendeu? Usar ambiente de trabalho pra fazer isso é nojento, eu tenho nojo de gente como esse cidadão aí, tá? E eu digo mais, digo mais, digo mais, tem mais uma coisa, diz que esse funcionário que foi recontratado, ele não tinha uma função muito bem definida lá dentro da emissora, né? Não tinha uma função muito bem definida. Então, se ele, se ele, esse funcionário não tinha função, tá certa a demissão, mas se o diretor fez uma coisa como essa, num ambiente de trabalho, tem que ser mandado embora também, tem que ser mandado embora também. Senão, é como se a emissora estivesse concordando com esse tipo de postura, tá? Olha, e aí a Fábio Oliveira acabou de soltar mais uma informação a respeito desse caso, ela soltou agora pela manhã o seguinte, cadê a matéria? Vamos ver na tela? Apuração da minha amiga Fábio Oliveira, beijo Fábio Oliveira, maravilhosa! Funcionário flagrado com o diretor em camarim do SBT é comprometido... Ah, pra piorar, ele é comprometido! A gente conseguiu descobrir o nome do rapaz, que já foi demitido, mas vamos manter em sigilo. O que a gente pode contar é que, pasmem, ele é comprometido, ou era, né? E, inclusive, tem um emoji de aliança na bio do Instagram. Um passarinho verde contou que ele tem ou tinha uma namorada até a notícia estourar. E, por falar em rede social, após o flagrante e a demissão, o moço arquivou e apagou todas as publicações. Por lá, ele tem pouco mais de 1.400 seguidores. Atualmente, o perfil está sem foto e nos stories foram postados dois clipes. E, apesar da demissão do produtor, nos corredores do SBT ainda estão esperando uma punição para o diretor, que, na verdade, é uma assistente de direção. O que se fala na rádio Corredor é que ele será demitido. Isso porque a emissora de Silvio Santos é conservadora e familiar. Inclusive, Patrícia Bravanel e outros membros da família são evangélicos, diz aí a Fábio Oliveira, né? Mas eu acho que essa demissão já era para ter acontecido e está demorando demais. Está demorando demais para acontecer. Agora, só para deixar claro, não é o diretor que tinha um compromisso, tá? É o rapaz que foi demitido que tinha um compromisso. Só para deixar claro aí, tá? Só para deixar claro. É isso. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Já dizia a avó. A minha avó disse a Carol Miranda. Carol, sua avó estava certíssima. Onde se come... Onde se ganha o pão, não se come a carne. Onde se come o pão, não se ganha a carne. Não. Onde se ganha o pão, não se come a carne. É isso. Entendeu? Muito bem. Então está aí. Absurdo. Tem que ser mandado embora. Cadeia nele. Cadeia nele. Cadeia nele. É o que eu acho. Muito bem. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Quem quiser atualizações, deixa o like aí. Quando sair a demissão do rapaz, eu conto aqui para vocês.